Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B, por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 km. Está aqui. Ao consultar o mapa, com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades era de quanto? De 5 cm. A pergunta a escala desse mapa é? Pessoal, vamos lá. A medida no mapa é sempre a medida do desenho. É sempre o tamanho do desenho, em outras palavras. Legal? Então, sempre que ele falar a medida no mapa ou a medida em uma maquete, essa é a medida do desenho. Então, olhando aqui, já está muito claro para a gente qual é o tamanho do desenho e qual é o tamanho real dessa estrada. Então, vamos anotar essas informações. Olha, Medida do desenho Qual é a medida do desenho? É a medida do mapa que ele mediu com a régua Medida do mapa que ele mediu com a régua é quanto? 5 cm. Medida real tamanho real 25 km E ele está perguntando para a gente a escala Quem é a escala, pessoal? Escala é uma razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Pô, Marcão, então a questão está morta. Vou jogar aqui os valores e está safo. Resolvi a questão. Pessoal, para aplicar a formulazinha da escala, tá? O tamanho do desenho e o tamanho real devem estar na mesma unidade. Tá legal? Geralmente, qual é a dica? É passar, né? Converter o tamanho real a medida do tamanho real para a medida do desenho. Em outras palavras, eu vou passar de quilômetro eu tenho que passar de quilômetro para quê? para centímetro. Então, vamos lá. Para quem não lembra. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tem um macetezinho, método MPP. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí você memoriza. Aí eu tenho que converter, né? Por quê? O tamanho real está em quilômetro. Para ficar na mesma unidade, eu tenho que passar para centímetro. Aí eu vou olhar aqui. De quilômetro para centímetro, quantas casas eu ando para a direita? Vamos lá. uma, duas, três, quatro, cinco. Então, pessoal, 25 quilômetros, para passar para centímetro, é só eu acrescentar quantos zeros? Cinco. Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora sim, está todo mundo na mesma unidade? Já posso encontrar a escala. escala vai ser igual à medida do desenho, que é cinco, sobre a medida real, o tamanho real, que seria de quanto aqui? Dois milhões e quinhentos, né? Só que eu vou armar isso aqui da seguinte forma, né? Para ficar tudo lindo. Ó, dois milhões e quinhentos, eu posso escrever esse número da seguinte forma. Vê se eu não posso escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que vinte e cinco vezes cem mil. Sim ou não? Dois milhões e quinhentos é a mesma coisa, transforma isso aqui em produto. É a mesma coisa que vinte e cinco vezes cem mil. Aí ficou tranquilão, por quê? Vou simplificar aqui, ó, ó, por cinco vai dar um, vinte e cinco por cinco vai dar cinco. Organizando a bagunça vai ficar um sobre quinhentos mil. Vai ficar cinco vezes cem mil que vai dar quanto? Quinhentos mil. Só que eu posso representar também dessa forma aqui, ó. É a mesma coisa. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra é é é